O homem que mordeu o cão Cigar Título deste episódio, surpresas super giras de Natal Não é grande coisa como título, mas é véspera de Natal Olha, Natal é época de amor, de perdoar E como eu tenho muito amor por ti, eu perdoo esse título Claro que sim Bom, de vez em quando chegam notícias sobre carteiros que roubam correspondência Lembro-me de ter contado uma vez a história de um carteiro Que simplesmente deixava acumular as cartas em casa e não as entregava Mas porquê? Porque sim É um trabalho Sabe porquê? Não lhe apetece fazer Não lhe apetece fazer nada O que foi isso? É ou não É acenado Mas foi só um É É cansado A história que hoje chega é todo um outro patamar Chega da América Um carteiro dos correios americanos Diego Ramírez, de 38 anos de idade Foi preso Por não apenas roubar correio Mas por comê-lo O quê? E eu sei o que é que você não vai pensar Mas comer exatamente o quê? Comida que as pessoas tivessem a enviar E que ele interceptava Mas não Cartas O homem comia cartas Literalmente? O homem comeu 75 mil cartas Mas por causa da cola? Dentro de envelopes Não Não Mais de uma tonelada de cartas foram para o bandulho deste cavalheiro Que admite ter um transtorno alimentar Não Não, não, não Mas ele diz que quando vê um pedaço de papel não resiste e simplesmente come-o Portanto veio para a profissão certa Estás a par das calorias É como se trabalhasse com um bufê infinito Jesus É incrível Ou que simplesmente come papel Come papel Come papel Foi para carteiro Come papel Portanto literalmente resmas de comida Resmas de comida Literalmente Pergunto-me se isto funcionará como desculpa para não pagar contas Exato Uma pessoa a comunicar às finanças O carteiro comeu o vos aviso Olha então De entrada temos então meia folha de papel cavalinho Exato Depois um pequeno amuse bus Que é um A5 Depois obviamente Olha Prado principal Uma cartolina amarela E uma filhinha de cheiro Daquelas antigas E para o sobremesa Mil folhas Obrigado e bom dia Bravo Bravo Bom e agora bonitas surpresas de Natal Esta vem de Edimburgo na Escócia É de onde? Edimburgo Edimburgo Mary Turner Thompson Era casada com William Alan Jordan Para começar gosto que sejam duas pessoas com três nomes Acho que isto pode ter contribuído Para que eles pensassem Ok é o destino Fomos feitos um para o outro Gostamos um do outro Temos três nomes os dois O William tinha uma profissão invulgar Que comunicou desde logo a Mary Ele disse-lhe Querida eu sou agente da CIA O que isso significa É que de vez em quando vou passar muito tempo longe de casa Em missões Ela aceitou a ideia e casaram Ela já tinha um bebê de nove meses de outra relação Falhada Ele não era da CIA Mas Entretanto Ela engravidou de William Estava tudo a correr bem Ele não era da CIA Exceto as constantes ausências dele devido a quê? Ao trabalho com uma agente da CIA Ele não era da CIA Ainda assim Foram vivendo e foram mantendo a chama viva Ele não era da CIA Ela engravidou outra vez E coisas bizarras começaram a acontecer a esta agente da CIA Como por exemplo A dada altura ele diz-lhe Querida Eu sou agente da CIA Não é? E há homens muito maus Que estão a ameaçar-nos de morte A nós e aos nossos filhos E eu preciso de 220 mil euros para lhe espargar E ela tinha esse dinheiro e deu-lhe O que é que acontece? Ela tinha 220 mil euros? Tinha 220 mil euros E gostava mesmo dele Ok Porque ele era o quê? Ele era agente da CIA Era agente da CIA Agente da CIA Passados uns 15 anos Mary recebe uma chamada De uma senhora que ela não conhecia Que lhe diz Oi, você é casada Com o William Alan Jordan, certo? E ela diz Sim, sim, agente da CIA Eu também Eu também E assim como nós Há mais quatro Ah E foi assim que neste Natal Mary descobriu que o homem Com quem é casada há 15 anos Não era agente da CIA A razão pela qual ele passava tempo fora de casa Era para gerir Claro Os seis casamentos E as seis famílias que tinha Ao mesmo tempo E as turquinhas de dinheiro A cada uma das mulheres Para pagar as despesas das outras Não havia Não havia aqui há uns tempos Uma novela brasileira Que acho que era com Quem é que fazia? Olha, mas Apesar de tudo Ele é o maior Como é que ele consegue Tinha mulheres em vários sítios Não é estranho Era com o Lima Duarte Acho eu Ele fazia de caixas de viajante Então estava sempre Eu acho que esta história Já se repeteu algumas vezes Mas eu não percebo este tipo de coisa Por um lado Ao lado da maldade Mas é que dá-me trabalho A maldade psicótica Mas é isso Dá-me trabalho É o trabalho insano E o stress Que é manter uma mentira E gerir seis famílias E fazer circular dinheiro De umas para as outras Mas é inacreditável É inacreditável Uma pessoa já tem tanto trabalho Ainda bem que se metem mais E ainda por cima Além disso Gerir o trabalho na CIA Claro Claro É uma espécie de mafioso Cheio de corações Impressionante Bom Estamos a 24 de dezembro E que achamos nós Que não temos tempo para nada Imagina o stress Eu acho que a cada passo Ele está Mas como é que eu me ti nisto Como é que eu me ti nisto Mas já agora está E uma com quem eu vou casar também A sétima Ele tinha o mesmo nome para todas Eu acho que ele tinha A notícia não esclarece isso Mas eu acho que sim E se ele se engana Numa mensagem A questão é essa Eu acho que não Sabe o que eu acho que ele fazia Eu acho que ele tentava estar Ele tentava estar No mesmo pé da relação Com todas Quando se chateava com uma Por um motivo Chateava-se com todas Por um mesmo motivo E se não se enganava na mensagem Porque a mensagem batia sempre certo Tudo coordenado Tipo natação sincronizada Emocional O aniversário era sempre No mesmo dia do mês E engravidavam todas Ao mesmo tempo Ora bem Esta está gravida Isso seria mais complicado Porque obrigava Esta deve estar quase Obrigava a estar no mesmo sítio Este tipo era tão mentiroso Isto é verdade E veio na notícia Eu não referi a este facto Que ele tinha dito à Mary Não sei se disse às outras Mas ele tinha lhe dito Atenção que eu não sou fértil E não é tanto Ela engravidou duas vezes dele O que é incrível Bom Estamos a 24 de dezembro O que significa que as pessoas Que têm calendários do advento Vão hoje comer o 24º chocolate Do dito calendário Este ano Curiosamente Eu aposto que há pessoas Que devem estar enjoadas Ou então há pessoas Sim Que não comem E guardam hoje Para hoje os 24 Os 24 sim 24 colados No calendário Dentro do teu quarto Bom Nós este ano Não abrimos nenhum calendário Do advento lá em casa Não sei se vocês Abriram este ano Calendário do advento O meu filho tem lá Um Mas só come Dois chocolates E o resto fica lá Sim O meu filho queixa-se Eles podem ser demasiado doces Ah pois É Ele queixa-se disso Não quer comer O filho come a sopa Papá não quer comer a sopa Mas porquê É muito doce É que eles já percebem Que isso é uma coisa Que as pessoas dizem Tipo É mais um bocadinho doce Mas Bom Mas tenho pena Não ter aberto Nenhum calendário do advento Lá em casa Mas no entanto Sei de uma jovem Que 20 e tal dias Depois de ter começado A comer o seu calendário Do advento Daria tudo Para não o ter feito Isto ao mesmo tempo É muito giro Uma mãe inglesa Jess Evans Ofereceu no início deste mês À sua filha Um calendário do advento Com o lendário Gato Garfield O calendário mostra O Garfield Rodeado de presentes A sorrir Com um barrete De pai natal E a dizer O meu presente Para ti É a minha espetacularidade E o resto É o costume Nestes calendários Tem 25 janelinhas Que se destacam E se abrem E lá dentro Está um chocolate E a filha de Jess Alissa Comeu o primeiro chocolate No dia 1 de dezembro E aquilo soube-lhe esquisito Mas que diás É um calendário do advento Não é? Assim um chocolate Sou pior O Marco Já sei Era de 1990 Amanhã vem Ela não era a gente Do seu Pois não Não era deste ano Pois não A jovem Alissa Manteve Essa espetativa Para o dia seguinte No dia seguinte Pode ser que seja melhor E então ela abriu A janelinha do dia seguinte E comeu o segundo chocolate Mas não é esquisito Não é esquisito Isto repetiu-se mais Alguns dias E ela Ela tinha adquirido Esse calendário A mãe comprou E a filha Foi comendo Não é? Foi comendo Dia após dia Mas como Adora a mãe E não a quis maçar Com o facto Bastante claro Que aqueles chocolates Eram uma valente Porcaria Dizem-me que o ano Do calendário Estava em numeração Não Vasco É mais incrível Que isso É mais incrível Que isso Mas não só Sabiam de maneira esquisita Na verdade O aspecto deles Era esquisito Aquilo nem sequer Parecia chocolate Estavam meio Verde E nem sequer Por acaso Estavam meio verde E nem sequer Ela podia dizer Objetivamente Que aquilo era doce Se aquilo era chocolate Estava estragado há séculos E passadas umas quantas janelas A pobre criança Não teve outro remédio Se não dizer à mãe Escuta Querida mãe Eu sei Que a tua intenção foi boa Mas os chocolates Sabem a caca Sabem a caca Ao que a mãe responde Não, não Sabem a maçã São chocolates com sabor a maçã Diz aqui atrás No autoaculante E foi quando ela leu de novo O autoaculante Que se percebeu em choque Do que tinha acontecido Aquilo era um calendário Do advento de facto E aquilo que estava Dentro das janelinhas Diz o ano Era de facto Para ser comido Era para ser comido Só que por gatos Era um calendário Do advento para gatos Pronto A guloseima Que a pobre criança Andava a comer dia após dia Na esperança De que as coisas melhorassem Era uma mixórdia Feita para gatos Composta por iogurte E ração de gato O que significa Que até peixe Tinha a mistura Olha, mas eu De certa forma Fiquei aliviada Ai, ai Jess, a mãe Louva O quão estoica Foi a filha Durante estes dias E diz ela Ela bem-me dizia Que o sabor era estranho Mas como não disse Que era horrível E continuou a comer Eu não liguei Ah, seu Quando ela disse Que era horrível Ela liguei Com as suas coitinhas Ela tem três Ela tem três filhas O mamãe não quer Come Que o mamãe Compre o contato de amor Mas sabe mal Não, cala-te e come Eu nem sequer sabia Que ia que alindares Do advento para gatos Nem eu Mas foi assim Que neste Natal Esta gaiata Papou diariamente Entração para gato Opa Mordeu O cão